Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Por que nos comportamos como manada? Acompanhe com a gente. Um dos eventos financeiros mais notórios dos últimos anos foi a crise imobiliária de 2008, cuja bolha estourou. E como um evento tão catastrófico como esse poderia acontecer de novo e de novo? Uma das explicações atribuídas a este fato está numa tendência humana, o nosso comportamento de manada. Mas afinal, o que é esse comportamento de manada? O efeito manada refere-se a como as decisões individuais são influenciadas pela decisão do grupo ou pela decisão do coletivo. Esse efeito na prática, quando as pessoas... Vou voltar, não tem nada na prática. Este efeito... Opa, efeito. Não é evento. Este efeito... Nossa! Este efeito é evidente quando as pessoas tomam as decisões participando e seguindo o comportamento do grupo ao invés de usarem as suas próprias informações e a sua própria convicção sobre um determinado assunto ou ação. Mas afinal, por que nós nos comportamos como manada? Uma das principais razões está ligada à pressão exigida pela sociedade em relação à conformidade. No entanto, eu vou falar aqui três razões pelas quais nós seguimos este efeito manada. Primeira razão, seguindo a multidão. Em economia, este é um efeito muito comum. Se algumas pessoas começam a comprar determinado ativo, isto gera um impulsionamento para que outras pessoas também vejam este ativo como sendo atrativo. Desta forma, as pessoas, conscientes ou inconscientemente, seguem o que as demais pessoas estão fazendo, trazendo um pouco de irracionalidade para a tomada de decisão. Ou seja, isso acaba colocando em xeque a nossa hipótese sobre os mercados eficientes. Qual o sinônimo para deferência? É, quando você acha que um cara sabe mais que você. Que deferência é meio feio. Você acredita nele? Vou trocar. Ouvindo os mais experientes. Segunda razão, ouvindo os mais experientes. Se um consultor ou até mesmo um corretor de valores mobiliários lhe indica uma determinada ação, como você não tem informações sobre aquele ativo e ele está sendo indicado por uma pessoa que trabalha, está sempre fazendo aquilo, geralmente nós tendemos a acreditar que aquele é um bom ativo para ser comprado. Quer um exemplo? Quantas vezes você não pede para um amigo uma indicação de um restaurante acreditando que ele tem uma informação e uma avaliação daquele restaurante muito melhor do que você? Terceira razão, não ficar para trás. O que eu estou dizendo é a musiquinha lá. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é nós temos uma percepção de não querer ficar para trás. Ou seja, de não querer perder. Por isso, muitas vezes nós acabamos seguindo o fluxo. Ou seja, seguimos aquilo que o mercado está fazendo. Imagine a seguinte situação. Se todas as pessoas cometerem o mesmo erro, é improvável que alguém lhe culpe por aquele erro. Diferentemente da situação em que você adota uma visão contrária à da maioria. Neste caso, se isso der errado, provavelmente muitos irão culpá-lo. Ou seja, se você errar quando a maioria na prática está acertando, você fica envergonhado e se sente isolado. Mesmo que a maioria tome a decisão errada, você certamente não vai ganhar nenhum amigo provando que todos estão errados. Quando a pessoa fica sozinha e isolada, qual o apelido que você dá para ela? A Lua. Excluída. Excluída? Então tá. Eu coloquei canhão solto. Acho que nunca ninguém usou essa palavra, né? Canhão solto. A ideia é então que você segue todo mundo para não ficar excluído, é isso? É muito melhor que canhão solto, né? Tá vendo? Eu até aprendo com vocês aqui nesse negócio. Portanto, seguindo a multidão, você segue a maioria do seu grupo e evita a situação de se tornar um alone ou excluído. Cacene, enquanto você vai no restaurante, como é que você escolhe o que você vai comer? Pega o cardápio, você vai com mais pessoas no restaurante. Como é que você escolhe? Eu caí nas fotos. E aí, tudo que for coloridinho, verdinho, rosinho. Mas depende também, porque às vezes a galera quer, tipo, sei lá, a maioria quer comer uma batata, daí você vai achar uma batata, né? Tá vendo? É que esse ano é o efeito manada. Não é apenas no mercado financeiro que nós temos diversos exemplos sobre o efeito manada. Vamos considerar quando você vai num restaurante com alguns amigos. Quem nunca passou pela situação em que dois ou três amigos já fazem o pedido e escolhe um determinado prato? Você, em seguida, fala o quê? Eu quero mesmo. Ou seja, você segue o pedido do grupo. Ou vamos olhar para o próprio mercado financeiro. Quando o preço de uma determinada ação começa a cair, nós vemos fortemente um efeito de venda. Além disso, quem nunca saiu de férias com os amigos e que você tinha um ou dois amigos que bebiam pra caramba e você, em seguida, queria beber também tudo aquilo? Um outro exemplo de efeito manada no mercado financeiro está ligado à criptomoeda Bitcoin. Se você quiser saber um pouco mais, eu já falei neste vídeo cujo card está aparecendo aqui pra vocês. Há uma suposição da economia clássica de que os indivíduos são racionais e procuram maximizar a sua utilidade. Desta forma, seguindo a economia clássica, há pouco espaço para comportamentos irracionais, tais como seguir a multidão. No entanto, o que eu estou mostrando pra vocês e que a própria economia comportamental mostra é que as nossas decisões, na prática, são influenciadas por fatores psicológicos e até mesmo pelo comportamento do grupo. Sempre que nós falamos de bolhas no mercado financeiro, geralmente nós escutamos a seguinte expressão. Desta vez é diferente, tentando ignorar o efeito manada, mas na prática isso acaba sendo, de novo, mais um papel e viés da nossa irracionalidade. Cristiane, se tem um restaurante que um tem fila e o outro está vazio, onde você vai? No vazio. Você vai no vazio? Não, você tem um restaurante, vai lá no food truck, tem dois food truck, um do lado do outro. Um está vazio e o outro está lotado, onde você vai? Ah, sim, é nesse caso, aí eu não sei. Aí, que gostava de tudo. É que não tem isso, você não conhece. Você não conhece o restaurante, você não conhece o produto. Eu pego nem um pouco de um pouco de uma. Tem mais gente, porque teoricamente deve ser mais gostoso. Mas afinal, vamos olhar pro efeito manada e olhar também como nós tomamos decisões no nosso dia a dia. Você está se decidindo entre dois restaurantes. Observa que um tem uma fila enorme e o outro está vazio. Pra simplificar a nossa análise, vamos dizer que é o mesmo prato, o mesmo estilo de comida. Qual você geralmente escolheria para almoçar? Muitas vezes nós vamos na onde tem as maiores filas. Porque nós estamos atribuindo uma maior qualidade àquele restaurante em função da fila. Portanto, a fila é um sinalizador de maior qualidade. Por isso, em alguns casos, nós acabamos seguindo a decisão e o efeito do grupo. Enfim, pessoal, a ideia central aqui é dizer que o efeito manada mostra quão irracional são as nossas decisões. Portanto, o melhor conselho é que você faça a sua lição de casa, pesquise o melhor restaurante, pesquise o melhor ativo e pesquise se, de fato, aquela recomendação de compra de um imóvel ou de uma casa faz sentido econômico, de fato? Ou é apenas um efeito que está sendo liderado pelo seu grupo? Enfim, pessoal, o melhor conselho é você fazer a sua lição de casa. Ou seja, pesquisar qual o melhor restaurante, qual o melhor imóvel, qual o melhor ativo, ao invés de sempre seguir o comportamento irracional da multidão. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou do canal, gostou desse vídeo, compartilhe e dê um like. Valeu! O que você gostou do canal?